Parques temáticos terão o imposto municipal reduzido por mais cinco anos. A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou, dia 11 deste mês, o projeto de lei que prorroga por mais cinco anos a redução da alíquota do imposto sobre serviços para parques de diversões e centros de lazer. Originalmente, a lei havia reduzido a alíquota do ISS para essa categoria de 5% para 3%, estipulando uma validade de cinco anos para a medida, com a possibilidade de prorrogação. Sem a nova legislação, a alíquota voltaria ao patamar original de 5% em novembro deste ano. A prorrogação tem o objetivo de incentivar o setor de lazer e entretenimento, mantendo a redução que favorece a competitividade e o desenvolvimento econômico da cidade, de acordo com a proposição feita pelo Executivo. Com a aprovação, a alíquota de 3% valerá pelos próximos cinco anos.